O NIPT detecta todas as síndromas genéticas? Bom, pessoal, não. O NIPT não detecta todas as síndromas genéticas, porque quando a gente fala de síndromas genéticas, a gente pode ter essas condições sendo causadas por diversos mecanismos. Então é importante saber o que o teste avalia antes de realizar o mesmo. O NIPT tem um foco de detecção para cromossomopatias. Então a gente vai avaliar o risco para as principais síndromas genéticas, como o síndrome de Down, do Zipatal. E também o risco para alterações envolvendo cromossomos sexuais, como o síndrome de Turner, Canifelter, Jacobs e síndrome da superfêmea. Caso haja alguma suspeita durante a gestação, durante o pré-natal, é importante contar com aconselhamento genético para que a gente possa, então, direcionar quais os possíveis cenários e quais os outros possíveis testes que essa paciente poderia fazer para, então, ter um diagnóstico assertivo.